Fala galera Palmeiras TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 100% oficial os palmeirenses estão revoltados com o que ele fez, Endrica pronta, deixa Abel irritado e causa problemão no Palmeiras. Com um empate sem gols contra o Atlético na noite da última quinta-feira, 9, o Palmeiras se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Na próxima fase, o alviverde paulista encara o Deportivo Pereira, da Colômbia. Uma situação que ficou marcada no jogo envolveu o jovem Endric, que mesmo sem entrar em campo o aprontou no banco de reservas. Endric foi expulso no banco de reservas com um cartão vermelho direto. Com isso, de acordo com informações apuradas pelo site Lance, a jovem joia do alviverde paulista, que já está negociado com o Real Madrid, por ter sido expulsa com um cartão vermelho direto pegará dois jogos de ganho. Segundo a matéria por determinação da Comebol, independente do motivo e da situação, qualquer jogador que seja expulso direto, pega dois jogos de punição. Ou seja, Endric só voltaria em caso de uma classificação do Verdão para as semifinais da Copa Libertadores. Agora, o Palmeiras se prepara para voltar a campo na noite da próxima segunda-feira, 14, pela última rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, em relação ao Brasileirão, o Verdão está na quarta colocação com 31 pontos conquistados até agora. E você torcedor alviverde, o que acha da saída de Endric no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.